Música Vamos lá Olha aí a galera toda 6N Bandit Hayabusa XJ Hornet Tem pra todos os gostos GS500 Então vamos lá Hayabusa Hornet XJ Bandit 6N E GS500 Pegando a Vamos subir São Chico Descer Rota do Sol E almoçar no Dodô Nosso amigo Carcará vai voltar Tem compromisso Vai até São Chico e depois volta Vamos brincar E fazer umas curvas Segurança E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL